O que é o módulo relacionado às estruturas, às estratégias de leitura? As próximas teleaulas vão estar incluídas no segundo módulo, que é o módulo onde nós vamos estudar alguns conteúdos relacionados à gramática da língua inglesa. Então, hoje, na nossa quinta teleaula, nós vamos, aqui na nossa agenda, estudar Discourse Markers. Então, o que seria Discourse Markers? São os marcadores do discurso. Então, no próximo slide, nós temos a definição do que são marcadores de discurso. Eles são termos utilizados para quê? Para ligar orações e ideias, indicando como elas se relacionam, ou seja, eles servem para mostrar uma relação de tempo, de causa, adição, contraste, entre outros. Entre as sentenças e parágrafos, ou seja, essa relação vai ser mostrada aonde? Entre as sentenças e os parágrafos. Através dessas palavras de ligações, os autores, eles mostram com maior clareza a organização de suas ideias. Elas constituem, portanto, importante recurso de coesão textual. Então, vejam bem, alunos. Os marcadores de discurso, eles servem para conectar ideias. E, ao fazerem isso, eles também ajudam a entender a relação que tem da ideia que está numa sentença e da ideia que está na outra. E lá na definição, a gente viu que essas ideias que conectam uma frase na outra pode ser uma ideia de adição. Então, eu tenho um carro e uma moto. Então, aí, o conector, o marcador de discurso é o E. E ele está dando a ideia de adição. Eu tenho um carro e também tenho uma moto. Eu também posso ter uma ideia de contrariedade. Por exemplo, eu gosto muito de inglês, mas acho uma língua difícil. Então, nós temos aí o quê? O mas, como esse conector que está ligando a sentença, eu gosto muito de inglês, eu acho muito difícil. O mas aí está fazendo a ligação entre as duas frases e dando uma ideia de contrariedade. Porque, se eu gosto muito de inglês, naturalmente, a gente pensaria que a pessoa acha o inglês fácil. No entanto, a frase diz que acha difícil. Então, o mas vem justamente ligando e dando essa ideia de contrariedade. Então, desses dois exemplos, em português, nós vamos ver agora, em inglês, alguns conectores. Não vamos ver todos, alguns só marcadores de discursos. Aqueles que mais aparecem nos textos. E também conhecidos da maioria. E vamos ver alguns exemplos. Ok? Então, vamos para os nossos slides. Aqui a gente começa com um exemplo, né? He is very poor. However, está aqui o conector. His brother is healthy. Digamos que você, aluno, não conheça o significado de health. Mas você faz uma inferência. Imagina que poor é pobre. Você olha a figura, vê aqui que nós temos um cara com uma roupa toda remendada. E já faz uma dedução. Está falando que ele é pobre. Entretanto, aqui é o marcador de discurso. Entretanto, o irmão dele é health. Então, aqui, eu vou imaginar que está falando de quê? De riqueza. De que o irmão é o quê? Próspero. Certo? O marcador de discurso ajuda a conectar essas duas ideias aqui. Na nossa próxima slide, então, a gente traz os marcadores de discurso que dão ideia de adição e de contraste. Aqui na adição, nós temos dois, o and e o besides, né? O and e e o besides, que significa além disso, além de. A frase diz, besides English, I like Spanish and Portuguese. Então, além do inglês, eu gosto de espanhol e português. Então, gosta de três línguas, adicionou ao inglês o quê? O espanhol e o português. Está aqui o nosso conector. Ideia de contraste. Nós temos o but, que significa mais. O however, que a gente viu na outra fase. O nevertheless, que significa o entretanto, no entanto. Unlike, que significa diferente de. Although, even though, though, que significa embora. Despite and in spite of, apesar. Aqui a gente deu um exemplo. Although, I don't have money, I want to buy a car. Então, embora eu não tenho dinheiro, eu quero comprar um carro. Então, dá uma ideia de contrariedade, porque se não tem dinheiro, como é que eu vou comprar um carro? Mas ele quer comprar um carro. Então, por isso eu usei o although, que dá essa ideia. Marcadores de discurso agora. Ideia de comparação e ênfase. Então, nós temos. In the same way, likewise, que significa da mesma forma. E correspondingly, que significa correspondentemente. Então, aqui nós temos um exemplo com correspondingly. The cost of living in the city is more expensive, but salaries are supposed to be correspondingly higher. Então, o custo de viver numa cidade é mais caro. Mas, aqui a gente também tem um conector. Salários, né? Supostamente, terão que ser correspondentemente altos. Salários altos para poder o quê? Ajudar nas despesas, no custo alto da cidade. Na questão de ênfase, a gente tem o in fact, indeed, que significa de fato. Actually, as a matter of fact, que significa na verdade realmente. Temos dois exemplos. Actually, it could be better studied tomorrow. Então, na verdade, ou realmente, seria melhor estudar o quê? Isso amanhã. Então, estou dando uma ênfase de que, olha, para falar a verdade, é melhor estudar isso amanhã. Mary is indeed the best friend I have. Então, a Mary é de fato, então, estou enfatizando a melhor amiga que eu tenho. Agora, nós temos aqueles que ajudam a dar exemplos, palavras que ajudam a dar exemplo e também palavras que dão ideia de consequência e causa. Aqui, com a ideia, ajudando a dar exemplos nas frases, nós temos o for instance, por exemplo, in other words, em outras palavras, such as, tais como, e like, como. Lembrando que nós temos também o like, que é o verbo gostar, mas aqui ele está funcionando como um marcador de discurso. Ele também pode aparecer como marcador de discurso, significando como. O exemplo traz, that sum of money is to cover costs, such as travel and accommodation. Então, aqui, ele traz o such as como um marcador de discurso. Aquela soma de dinheiro é para cobrir os custos, tais como. Quais são os custos? De viagem e acomodação. Dando ideia de consequência e causa, nós temos therefore, thus, que significa portanto, since. Que significa já que, visto que, because, porque, so, por isso, assim, então. O exemplo, progress so far has been very good, therefore, we are confident that the work will be completed on time. Então, veja bem, o progresso até agora está sendo muito bom. Aí, ele usa o marcador de discurso. Portanto, nós estamos confiantes, we are confident that the work will be completed on time. Que o trabalho será completado a tempo. Temos também marcadores de discurso que dão ideia de tempo e sequência. De tempo, since, que significa desde, whenever, sempre que. While, enquanto, meanwhile, enquanto isso. Exemplo, while I was in Brazil, I went to see my family. Enquanto eu estava no Brasil, eu fui ver minha família. Ideia de sequência. First of all, primeiro de tudo, second or secondly, segundo. Esse li pode ser usado também com first, firstly, primeiramente. Next, next, significa próximo, after, depois de ou depois que, finally, finalmente. Mark changed his name after he left the USA. Então, nós temos aqui a primeira sentença, né? O Mark mudou seu nome e a outra frase, ele deixou os Estados Unidos. E o after faz a conexão, o Mark mudou seu nome depois que ele deixou os Estados Unidos. Vamos tentar praticar um pouco isso. Antes, eu queria realmente chamar a atenção de vocês que, ao pesquisarem mais sobre os marcadores de discurso, vocês vão encontrar outros tipos de divisão. Tem gramáticos, tem linguísticos, professores de língua estrangeira, de língua inglesa, que trazem muitos outros marcadores de discurso e dividem em outras ideias que esses marcadores podem trazer. Aqui a gente trouxe os principais. E a gente vai tentar agora utilizar, praticar um pouquinho numa atividade de múltipla escolha, ok? Bem, nós temos aqui no primeiro, I was late, I managed to reach the train time. Então, eu tenho a ideia, eu estava atrasado e eu consegui alcançar o trem a tempo. Então, são duas ideias, atraso, mas consegui alcançar o trem em tempo. São ideias o quê? Contrárias, porque se eu estou atrasado, eu não ia conseguir pegar o trem a tempo. Então, a melhor opção aqui seria a letra A. I was late, in spite of this, I managed to reach the train time. Eu estava atrasado, mas apesar disso, eu alcancei o trem a tempo. No segundo, nós temos... Então, casamentos arranjados não são, né, comuns, não são usuais no west e no east, no caso, né, no leste, eles são o quê? Comum. São também ideias, né, contrárias, aqui eles não são comuns e aqui eles são. Então, qual dessas palavras, né, vai ficar, vai encaixar melhor aqui? Eu tenho o but, que dá uma ideia de contrariedade, mas ele não fica bem nessa frase. O melhor vai ficar a letra B, o however. Arranged marriages are unusual in the east. In the east, however, they are common. Né, então, entretanto, né, no leste, eles são o quê? Comum. Então, vai ser however. Próximo. The bridge may have done some good in India. Aí, espaço, colonialism is basically bad. Então, os britânicos, the bridge, né, devem ter feito bem a Índia. Aí, tem o espaço para você colocar o conector. O colonialismo é basicamente ruim. Então, novamente, duas ideias contrárias. Porque se os britânicos fizeram algo de bom, mas eles colonizaram. O colonialismo é ruim. Então, qual dessas palavras traz essa ideia? Even though the bridge may have done some good in India. Even though colonialism is basically bad. Os britânicos fizeram bem, né, fizeram coisas boas a Índia, apesar de o colonialismo ser basicamente ruim. E o último exemplo diz, the flood victims are short of food, né, as vítimas da enchente estão sem alimentação. E depois tem o espaço, eles urgentemente, they urgently need medical supply, eles urgentemente precisam de suplementos médicos. Então, são duas coisas que essas vítimas da enchente precisam, né, eles estão ficando sem comida e eles precisam de suplementos médicos. Então, qual dessas palavras dá a ideia aqui de adição? É o besides, né? Então, the flood victims are short of food. Besides, they urgently need medical supplies. Então, nós encerramos aqui os exercícios. É importante que você possa também procurar mais atividades para praticar a utilização dos marcadores de discurso em textos de língua inglesa, em atividades. E também verificar que outros, né, marcadores de discursos existem, além desses que eu trouxe para vocês. Nós estamos, então, encerrando a nossa quinta teleaula e aguardo todos vocês na nossa sexta teleaula, que vai ser a próxima, né? E onde nós vamos iniciar os conteúdos relacionados à gramática do nosso módulo 2. Um abraço a todos e até a próxima.